A Routinha Terça-feira é muito pior, é difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito acende a vontade De pegar o telefone e dizer, amor, que saudade Quinta-feira eu começo a dizer, vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso O cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade De pegar o telefone e dizer, amor, que saudade Quinta-feira eu começo a dizer, vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso O cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso O cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar Não desculpe, não desculpe, não desculpe Mas eu não desculpe Obrigado.